Olá, seja bem-vindo a nossa terceira etapa aí com o nosso curso de front-end para JavaScript com DOM. Essa é a aula que a gente começa de fato a mexer com o DOM no meio do nosso HTML. Como você reparou, a gente já fez, só fazendo uma retrospectiva, a gente falou um pouco sobre os navegadores, a gente está aí com o Internet Explorer e o Firefox aberto no mesmo site. Vamos dar um foco ao Chrome por conta do tamanho do código que a gente tem aqui na mão, para você poder acompanhar numa resolução menor e ficar mais confortável para você. E agora a gente vai estar nessa primeira parte de DOM, literalmente falando, está manipulando e identificando elementos na nossa tela. A partir de agora eu vou estar focando na tela e no tamanho da nossa tela para a gente estar trabalhando. Então vamos lá, vamos começar aqui a mexer com o site. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu estou aqui com o meu console, ele está, se você reparar, ele está dividindo a tela. Como eu quero dar um foco maior ao layout do site, no Chrome ele dá a opção aqui de você ajustar o layout, tanto numa nova janela, de undocar, tirar, desdocar dessa janela, ou colocar à direita, que vai ser o mais confortável, acredito. Vamos colocar o nosso espaço de edição aqui à direita, e a gente vai ter uma visão um pouco maior sobre o site como um todo. Vamos voltar um pouquinho aqui para ele ficar comportado. Perfeito, aqui a gente tem o site de inovação tecnológica, bem mais comportado, e com acesso aqui grande para poder estar manipulando ele via JavaScript. Ok? Via DOM no JavaScript. Então a primeira coisa que você vai notar, que vai ajudar muito na hora da gente estar mexendo e manipulando elementos, é você entender como que está construído o HTML e a estrutura do HTML de um website. Por isso que existe aqui, você vai notar aqui, uma parte chamada Elements, que é exatamente como que o site está montado. Então aqui vai ter toda a estrutura do HTML, do site, inclusive o Chrome tem essa sensibilidade de você passar o mouse, ele mostrar no layout que parte é o que, por exemplo, aqui esse div aqui, a parte do topo, esse div aqui tem um ID página, é a parte do menu superior, e dentro dessa página tem um menu aqui também, com a ID do menu, é uma subparte dele. Enfim, está aqui dentro do próprio menu, a gente tem aqui o texto, coluna esquerda, destaques, enfim. Pode não ser a melhor estrutura, mas a gente não está aqui literalmente para julgar, exatamente para manipular esses elementos. Então aqui estão só a maneira como esse site está construído, ou qualquer outro site que você acessar tiver construído. Você vai ter essa liberdade aqui de estar vendo isso acontecer a qualquer momento. Na maioria dos navegadores, eu acredito que se você der um CTRL U, ele vai mostrar o HTML cru do site todo, para você também poder mexer e dar uma olhada. Mas eu recomendo que você use a própria ferramenta de desenvolvedor dos navegadores para estar fazendo essa identificação da estrutura do site que você quiser navegar. Por exemplo, agora, como um trabalho que a gente vai estar criando, a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso trabalho de DOM com JavaScript é usar a principal função que o DOM te dá para identificar um elemento, que é pegar um elemento pelo ID desse elemento. A priori, todo elemento numa página deveria ter apenas um ID. Eu peguei essa página porque ela fere um pouco esse padrão e vai ser interessante esse fato estar acontecendo, porque a gente tem funções que elas funcionam mesmo quando uma página ela fere um padrão como esse de ter mais um elemento com o mesmo ID na página. Vamos ver como isso se comporta, principalmente no Chrome. Então, a gente tem um elemento. Aqui, como é que eu identifico um elemento na página? Eu posso clicar nesse iconezinho para selecionar o elemento da página e ele vai, se você reparar aqui, na lista à esquerda, ele está o tempo todo atualizando a posição ou o elemento do qual me interessa. Vamos dizer que eu estou interessado em pegar esse elemento aqui, que é o botão principal. Vamos clicar nele aqui. Ele selecionou e me disse que é um elemento do tipo Anchor, que é a Link, que é uma âncora, que está dentro de um ALI, que tem uma classe de menu. Vamos identificar se tem algum elemento com ID aqui. Temos um elemento com ID menu. Vamos identificar agora como é que a gente pode pegar esse elemento no JavaScript. A gente vem aqui em console. A gente está na página. E a primeira coisa que a gente pode escrever é o documento. Documento da página. Get element by ID. Observe que o nosso get element está no singular. Então, ele está prevendo que vai pegar apenas um elemento pelo ID. Isso daqui é uma função. Então, eles esperam parênteses. Abre e fecha parênteses. E a gente tem que passar para essa função um texto, que é o ID que a gente está querendo buscar. Porque eu me lembro que o ID se chama menu. Vamos ver o que ele vai trazer de volta para a gente. Ele trouxe o nosso div do menu, que tem uma classe box, que tem um ID menu. Ótimo! Ele trouxe o nosso div de menu. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode criar uma variável, nossa, menu, que recebe esse elemento. O menu recebe essa variável menu. A partir de agora, eu vou estar usando o ponto e vírgula nos comandos. Ok? Então, a partir da variável de menu, eu tenho lá o meu menu. Pronto! Agora, eu posso usar, eu posso trabalhar com esse menu via JavaScript da maneira que eu quiser. Basta eu acessar as propriedades desse objeto em JavaScript para poder alterá-lo da maneira que eu quiser a partir de agora. Basta conhecer essas propriedades. E isso é uma das funções que você tem para chegar em um elemento da página, pelo ID dele. A outra é exatamente chegar no elemento da página, pelo nome da classe que ele tiver. Então, vamos lá. E eu vou agora procurar classes que possam ter nomes parecidos aqui. Vamos dizer que o item de menu. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Se você estiver notando aqui, ó, cada LI dentro do meu ID de menu, ele também tem a classe menu. Então, pode ser que cada LI desse, exatamente, ó, cada LI desse representa um item do menu. Um é principal, o outro é eletrônica, o outro é energia. Mas repare uma coisa aqui. Quem tem a classe é o LI, não é a âncora. Fique bem atento a isso, porque existe uma estrutura de elementos que estão um dentro do outro e você vai capturar o elemento que tiver aquela correspondência. Então, por exemplo, a gente quer pegar o elemento pela classe menu. A gente tem uma função no DOM que ajuda a fazer isso. Vamos fazer essa função. VAR itens de menu vai ser igual... Eu já estou assumindo que são itens, porque eu sei que tem vários com a mesma classe. Então, o document, se você apertar um ponto aqui, você vai ver que, geralmente, o Chrome e os últimos navegadores, as últimas versões, sempre que você der um ponto depois de alguma coisa, na hora que você está escrevendo no console, ele tenta te ajudar de alguma forma. Aqui no Chrome não é diferente. Ele já mostra para você muitas funções que você já pode e já está usando de quebra. E no caso, o que a gente vai estar usando é exatamente essa aqui. GetElements. Repara no S. Elements. Ou seja, ela vai retornar um NodeList. É como se fosse um vetor de elementos de DOM, para você poder usar e estar navegando por eles. Então, vamos marcar aqui pelo ClassName. Qual é o nome do ClassName? Igual ao nome do ID de cima. ClassName era menu. Vamos ver o que ele vai retornar. Itens de menu. Ele deu uma Define daqui. Mas vamos ver o que veio dentro do item de menu. Itens de menu. Temos ali, olha, um vetor com 11 itens de menu. Então, cada item de menu é o quê? É um elemento que tem todas as propriedades de um elemento para ser navegado. É um HTML Collection que ele está me falando aqui. E nesse HTML Collection tem vários atributos que eu posso estar usando para navegar nesse elemento. Vamos pegar o primeiro elemento. Por exemplo, vamos pegar o primeiro item de menu. Está lá. Nosso primeiro item de menu. Repare que eu estou passando o mouse e ele está ficando azulzinho lá em cima. Vamos pegar nosso segundo item de menu. Segundo item, eletrônica. O nosso terceiro item. Energia. Então, você pode usar o getElementsByClassName e atribuir a sua variável item de menu, que vai receber um vetor com todo mundo que tiver a classe que você está buscando ali da função. Ai, perdão. Agora, vamos buscar por outro item, que é muito comum a gente usar quando a gente quer pegar os elementos que são pelo valor da tag. Eu quero agora encontrar nessa página todos os links que existem na página. Então, se eu for fazer uma busca por todos os aizinhos, por todos os entries, eu vou achar praticamente todos os links que existem nessa página, tanto para fora quanto para dentro. Então, eu posso fazer isso no JavaScript usando uma simples função. Document getElementsByTagName. Pelo nome da tag. Adivinha qual é o nome da tag? Ah. Então, vamos ver o que ele vai trazer para mim. Links da página é igual documents by getElementsByTagName. Vamos ver quantos links ele vai retornar. Parece muitos links. Não consigo nem contar aqui no olho de tantos links que são. É um vetor bem grande. Vamos ver aqui. Olha o tamanho desse vetor. Essa página, pelo menos a home dessa página, tem 78 links. 78 links. Então, como é que eu sei? Vamos olhar cada um. Não, não precisa ser cada um. Estou brincando. Vamos pegar, por exemplo, o último link. Vamos descobrir qual é. Ops, eu estou... Ah, perdão. Eu usei o nome errado do vetor. Não é A o nome do vetor. O nome do vetor é links da página. Vamos acertar aqui. Links da página, posição 77, que é a última. Ele trouxe aqui o mapa do site. Inclusive, como eu não estou... Não está visível, ele mostra ali embaixo do navegador. Se você estiver notando ali embaixo, está bem pequenininho. Ele aparece aqui. Estou mostrando o mouse aqui. Ele vai aparecer aqui nessa posição aqui embaixo. Quando eu passo o mouse em cima do Href aqui, você vai ver que ele apareceu um negocinho ali indicando que ele está ali no canto inferior da tela. Ele não está visível. Vamos descer lá. É a coisa do rodapé. Está vendo? Mapa do site. Está lá embaixo do site. Ou seja, faz sentido, porque são um dos últimos links que a gente tem na página. 76 são os termos de serviço. Faz total sentido. Então, ele também, na maneira como a função vai trazer os seus links da página, ele também vai ordenar, de uma certa forma, na estrutura do HTML da sua página. Ele vai respeitar a estrutura de HTML da página. Então, vamos fazer uso de mais umas funções aqui em JavaScript. Então, eu quero agora, deixa eu ver aqui, by tag name e by name. O by name, get element by name, ele vai ser útil no campo de formulário. nome de campo de formulário. Repara aqui, name. Então, esses são, embora esteja deprecated no HTML5, para formulário isso ainda é utilizado. Porque é a informação que vai no post. Então, o name, ele querendo ou não, ele ainda é utilizado muito em formulários. Então, vamos pegar os campos, os elementos que tem o name e-mail. E vamos ver se ele vai trazer para a gente esse elemento input aqui, por exemplo. Então, elementos, elementos com name e-mail, igual a document, get elements by name. Vamos botar aqui, e-mail, vamos ver. E-mail, bulletin, input. Ele trouxe um elemento e exatamente o seu e-mail. Perfeitamente. Esses são os principais elementos. Se você já tem conhecimento de query, eu vou apresentar mais dois elementos aqui, mais duas maneiras de chegar nos elementos. E você já vai se identificar muito rapidamente com esses seletores. Mas, numa época remota, não existiam esses novos seletores como hoje nos dias de HTML5, que facilitam bastante a busca por elementos na tela. Que são os query selectors. Os query selectors, eles usam a mesma linguagem do CSS para você chegar em um elemento, é lógico, dado um certo limite de complexidade da maneira como você escreve o CSS. Muito provavelmente, se você escrever o CSS usando o ponto para a classe, a tralha para o ID, e sem nada para a tag. Se você ficar limitado nisso, ou apenas um CSS um pouquinho mais padrão, pode ser que o query selectors traga os dados. Não, talvez um filtro mais complexo, usando o... Por exemplo, um jQuery da vida, que você coloca um notch ali com algumas outras questões um pouco mais avançadas para fazer o seu traverse, ou a navegação do HTML de uma forma um pouco mais profunda. Mas aqui o query selector, para chegar de uma forma bem mais simples no elemento, eu vou mostrar agora para você como é que você faz. Então o query selector é exatamente o documento, e ele vai ter ali o query selector. Repare que a gente tem o query selector, e tem o query selector all. Faria mais sentido, do meu ponto de vista, como a gente tem get element, get elements, que fosse query selector, e query selectors, ou alguma coisa... Query selector elements, query selector elements. Mas a gente coloca lá no query selector, query selector all, exatamente pelo mesmo sentido. E foi pensando exatamente nisso. Ou seja, o query selector vai trazer apenas a primeira situação, e já o primeiro elemento que ele achar com aquela condicional. O query selector all vai trazer sempre um vetor. Se ele achar um, ou se ele não achar, creio eu, se ele não achar, ele também traz um vetor vazio para você. Vamos até fazer um teste agora aqui. Query selector. Primeira coisa. Vamos fazer exatamente como a gente fez com o get element by id, só que aqui a gente vai colocar a nossa nomenclatura de CSS, menu, contrária, que representa o id do menu. Está lá o nosso menu, contrária. Agora vamos fazer o nosso query selector all, que ele vai trazer sempre um vetor de elementos. Então ele vai estar sempre prevendo que vão estar vindo um ou mais itens, ou zero ou mais itens. Vamos conferir com zero agora. Repare que ele trouxe agora com cochetes, ou seja, um vetor com um elemento, que é o nosso elemento de fato do menu. Agora vamos supor que eu queira trazer nenhum elemento. Então eu vou colocar aqui menu inexistente. De propósito, vamos ver. Ele de fato trouxe um vetor vazio, ou seja, quando mesmo que ele não encontre, o resultado esperado do teu query selector all vai ser sempre um vetor. Isso é útil para na hora que você estiver criando uma função e não tiver que tratar uma situação inesperada por uma situação que você sempre esperava um vetor como resultado. Então isso é bem, é uma maneira saudável de fato, de estar usando uma função com o retorno. Agora o query selector, quando ele não encontra o elemento, ele retorna nulo para você. Então você tem que eventualmente fazer um teste se o seu query selector não retornar o elemento. Eu, se fosse estar trabalhando com um ou outro em uma função, eu provavelmente estaria fazendo o uso do query selector all e testando um vetor para ver se o tamanho dele é válido ou não, em vez de ficar criando um if a mais no programa e tornando ele um pouquinho mais verboso. Mas aí fica à vontade para fazer da forma que você preferir, porque você tem várias opções e isso é excelente. Agora vamos fazer um teste com o query selector all, já que a gente sabe que são muitos menus, são muitos itens de menu que tem classe de menu, e a classe no CSS é com ponto. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Está lá, estão lá os nossos itens de menu, separadinhos um a um. E ele de fato trouxe para a gente um node list. No outro caso, o nosso getElementsByClassName, ele trouxe até um outro tipo, que ele chama de HTMLCollection. Vamos até voltar aqui em cima. HTMLCollection. GetElementsByClassName aqui. Isso faz uma pequena diferença. HTMLCollection 11. Ou seja, cada elemento desse item aqui, repara que quando eu estouro o elemento, ele mostra aqui, HTMLCollection e NodeList. São tipos diferentes, não precisa se atentar a isso agora. Mas isso é legal você perceber que existe uma pequena diferença. Mas no final, se você receber e acessar o item desse elemento, de forma direta, ou seja, vamos pegar aqui de volta. Nosso query selector all. Vamos jogar no vetor. Itens de menu 2. Estamos lá com o nosso itens de menu 2. Me traga o primeiro elemento do item de menu 2. Está lá o nosso item de menu 2. Exatamente com o mesmo comportamento da outra forma de navegar. eletrônica, primeiro item principal, segundo item eletrônica. Então, é mais uma forma de você chegar no elemento de uma forma bem mais simples, usando todo o seu conhecimento de CSS para chegar no elemento do site. Então, isso pode ser útil, por exemplo, quando você quer, vamos supor, que sejam só os elementos, as tags A, que estiverem dentro do menu. Vamos ver se isso vai funcionar de forma coerente com o CSS. E está ali uma maneira bem mais simples de você acessar os links diretamente do seu... no caso, do seu menu. Vamos pegar aqui, ó. Links do menu. Links do menu é igual a esse resultado aqui. e meu primeiro link do menu direto é o nosso A index.php. Se eu fosse usar aquela outra função, ia ser um pouquinho mais complicado, porque eu teria que usar o primeiro filho do LI. ou seja, eu teria que saber que eu estou no LI e que o meu A está dentro do LI. Vou te mostrar agora isso, porque a gente acabou de fechar a nossa questão das funções principais que a gente usa para chegar no elemento. Nesse vídeo, eu vou fazer um uso rápido de uma das propriedades dos elementos, DOM, que são os elementos que estão na nossa mão. Por exemplo, a gente acabou de pegar os links do menu e pegou um elemento ali, que é o A, que a gente está mostrando aqui, o index. Agora, vamos pegar o nosso... Nos outros itens de menu, que é aquele primeiro item, vamos pegar o... Que é o LI, ó. LI. Nosso primeiro item, a gente sabe que tem um A dentro dele. Como é que a gente faz? Nosso item de menu, a gente pode ir no First Child, ou seja, no primeiro filho dele. O primeiro filho dele, quem é? É um text. Ele disse que é um text. E vamos ver se a gente tem um First Child dentro do text. Não tem... Não tem... Interessante. Então, vamos aqui, ó. Dentro do nosso item de menu, na posição zero, ele trouxe um TextNode. Vamos ver quantos elementos filhos ele tem. Então, provavelmente, ele não tem só elemento filho. Ele trouxe para a gente... Ele deve ter outros elementos filhos. Vamos ver. Child Nodes. Vamos ver quantos filhos ele tem. Ele tem um texto, um elemento de texto, e um elemento A para nos mostrar. Então, ele entende quando você faz através do DOM, ele mostra dois elementos. Então, não é tão simples quanto parece. Você tem que ir no Last Child, que vai ser o A do seu item de menu. Então, vamos no último. Último. Em vez de ser o primeiro, a gente vai no último, porque são dois. Ah, esse é um detalhe. São dois, a gente vai no Last Child. Senão, a gente ia no Child Nodes, no elemento de segunda posição. Poderia ser isso aqui, ó. A gente pode ir no Child Nodes, vamos lá. Child Nodes, a gente sabe que a segunda posição é no índice 1, porque começa de zero. Está lá nosso A. Ou a gente pode ir no Last Child, que também será o nosso último item, que é o A, com base nesse vetor que nos disse que nesse item de menu existe dois filhos. um é o texto e o outro é o enter, que é o link, propriamente dito. Enfim. É muito mais fácil, de fato, hoje em dia, você fazer o traverse, você fazer a busca, tom, crua, usando o query selector all. Isso aí, não tenha dúvida. Foi exatamente uma ideia que surgiu do jQuery quando não existia essa função no HTML5, que o jQuery vem aí de 2008, 2009, para facilitar a vida no mundo onde funcionava no navegador, não funcionava no outro. Enfim, o jQuery criou uma, fez uma grande mudança aí na vida do, na vida de front-end, JavaScript, e o pessoal pegou uma parte dessa ideia muito válida e trouxe para dentro do comportamento da query selector all para ir da query selector para você estar chegando no elemento da sua página usando o seu conhecimento de CSS. Então, com esse vídeo, a gente encerra essa questão de identificar o elemento na tela e no próximo vídeo a gente já vai falar de como é que a gente pode manipular e alterar os elementos da tela usando exatamente parte do que a gente aprendeu nesse vídeo aqui. E esse é apenas o começo aí da nossa experiência de DOM com JavaScript. Capturamos os elementos e agora vamos começar a manipular eles nos próximos vídeos. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito ou coloque um comentário se acha que pode estar colaborando aí, de qualquer forma um elogio, é sempre válido e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!